E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui BR-101, tamo aqui próximo ao trevo de piúma Aqui mesmo, ó, trevinho de piúma E chegando aqui no Iconha Chegando no Iconha e o motivo desse vídeo Já tem vídeo sobre Iconha Mas a gente vai mostrar hoje Hoje vamos mostrar o novo contorno de Iconha, né? Agora que pra você passar por Iconha Sentido Cachoeira Itapemirim Ou quem vem de Cachoeira Itapemirim em sentido Viana Não precisa mais passar por dentro de Iconha Tem um contorno, né? BR-101, que aqui no Espírito Santo Está sendo duplicada Entre Guarapari até Viana Na R-101 Os trabalhos estão a todo vapor De Guarapari pra cá Já está mais devagar, né? Tem uma parte de uns 3km que já está duplicado E no resto não se vê máquina É um lugarzinho ou outro É a parte que foi duplicada E agora o contorno de Iconha que está pronto Porque do resto é poucos lugares que estão mexendo, né? Mais de Guarapari Até lá em Viana Trevo de Viana lá Na Polícia Rodoviária Federal Está bem adiantado lá O pessoal Com as máquinas lá trabalhando Então está bem de boa, né? Daqui a pouco ali vai ter tipo Soneira Vai ter tipo um trevinho, né? E a gente já vai sair fora do trajeto de Pra quem vai pra Iconha Pra pegar o contorno, né? Hoje é dia Dia 1º do 4 de 2019 Dia da mentira Mas não é uma mentira Isso é uma verdade 12 E logo aqui à frente Já começa Uma parte que está duplicada, né? Começa a parte duplicada E já começa o O contorno de Iconha Tá bom? Pra quem vai pra Iconha Aqui você tem que vai pegar A direita, né? E pra quem Pra quem vai Sentir do Rio de Janeiro Só seguir reto Pra quem vai pra Iconha Pega aqui às direitas Ó, a gente está aí na moto E a gente vai aí Agora pra Pegar aqui o contorno de Iconha Essas obras Elas são muito boas Elas tiram o trânsito De dentro da cidade Que é uma incomodação Para quem mora na cidade, né? Acaba também tirando um pouco Do comércio Porque Muitas pessoas Acabavam parando, né? Em alguma lanchonete Pra ir em algum banco, né? Dentro de Iconha, né? Agora acaba nem Passando perto, né? Mas quem conhece E sabe que ali tem uma lanchonete E tal Que gosta de parar ali Com certeza vai continuar Passando por dentro de Iconha Ou parar numa lanchonete Quem quer Ir num banco Com certeza vai parar Vai passar por dentro de Iconha, né? Então Existem sempre os prós e contras, né? Muita gente não gosta dos contornos Porque tira uma fatia do comércio Mas tem a parte boa, né? Que é aliviar o trânsito, né? Menos acidente, né? Essas coisas Então Nunca vai agradar a todos, né? E Sempre alguma coisa Vai ter alguma coisa Que desagrade, né? Isso é normal, né? Mas Pra mim Uma obra muito boa É Evita Ficar parando em lombada E tem a parte boa Que é toda duplicada, né? Toda duplicada Você consegue Ultrapassar Alguns caminhões Mais pesados Aí Tá zerado, né? As faltinhas zeradas, né? É só o ouro É só o ouro Motorista Bom Vai ser quando Toda BR-101 Estiver duplicada, né? Muita enrolação, né? Você vê ela Partindo lá no sul Ela já é toda duplicada Aí você pega Ela no começo Ali no Rio de Janeiro Ela está toda duplicada Praticamente Toda duplicada Alguns pontos Não estão ainda Mas O resto Está toda duplicada É No Espírito Santo Já está bem complicado Bahia Começou a duplicação Mas também Parou Parou Está tudo parado Alagoas Parado Sergipe Parado E Lá pro Nordeste Faz tempo que eu não vou pra lá Então Não sei dizer Mas até o Sergipe Que é onde eu fui Há pouco tempo atrás Que eu fui até Maceió Tem um bom pedaço duplicado Mas Onde não está Duplicado Está parado, né? Você acaba desanimando, né? Mas Uma boa parte Já está duplicada lá E Você consegue Ultrapassar Né? Os caminhões Que estão mais pesados Isso já dá um alivio, né? Mas é Muita burocracia Para você duplicar Uma rodovia, né? E é algo que Traz um Benefício Tão grande, né? Olha só O tempo que a gente ganha Né? Passando por aqui, né? Se estivesse por Iconha Tinha aquele monte De quebra-mola Depois você anda mais devagar Por causa De estar dentro De uma cidade, né? E é isso aí, né? E aqui nós estamos chegando No final No final da duplicação Aqui às direitas Você vai para Iconha E indo reto aqui Vamos Sentido Sentido Rio de Janeiro, né? A antiga estrada É ali, né? Não sei se vai dar Para ver aí Né? Não vai dar Para ver não Ai Valeu a intenção, né? Ai, ai, ai E agora Voltamos aí, né? Tchau